Jurina, quero agradecer, foi um bate-papo, é sempre um prazer conversar contigo, sabes que toda vez que você vem pra cá a gente te cobra pra estar junto com a gente, porque a gente gosta de conversar contigo. Foi um prazer conhecer o Yuri, dá pra ver que é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, agradeço o convite de coração mesmo, gosto de trocar experiência, de conversar e conhecer as pessoas, eu gosto disso, então pra mim foi um prazer. Acho que as considerações finais a gente já falou bastante coisa, pra não se tornar tão chatos também, mas assim, de uma forma geral, posso reafirmar que valeu muito a pena a minha viagem à China e que não descarto realmente uma nova viagem, seja a turismo, seja a trabalho, porque realmente é uma cultura totalmente diferente da nossa e que nos traz uma riqueza muito grande de crescimento pessoal, crescimento profissional, como pessoas também, então é isso aí, muito obrigado, e quando precisarem, é só chamar que eu volto aqui pra bater papo com vocês de novo. Excelente, muito obrigado, César, obrigado, você está acordado até uma hora da manhã no Brasil, muito tarde, muito obrigado, foi excelente o bate-papo que você teve conosco, com a Jolina principalmente, história muito boa, você se comunica muito bem, passou a mensagem de uma maneira muito clara, tenho certeza que todo mundo que assistir essa live, que ouvir esses comentários teus, irá gostar muito. Muito obrigado mesmo, César. Tudo de bom, muito sucesso nos negócios, na vida, e sem dúvida, a gente vai fazer outros convites pra gente continuar esse bate-papo. E também, retornando à China, vai ser um prazer te encontrar aqui. Obrigado, Yuri, tudo de bom pra vocês, tá? Fica com Deus aí. Muito obrigada. Fica com Deus também. Grande abraço, boa noite.